e mostra aqui a minha dança com 17 dias os primeiros cuidados que tem que ser tomado né e já começa da papinha 17 dias eu acho um tempo bom né pode ser até antes ou depois mas a ver refugação ela tem que ser com 15 dias né eu tô dando hoje com 17 dias porque eu atrasei que o certo é procurar bem antes o remédio de verbo porque sempre pode você pode não achar porque tem que ser um remédio de verbo para 15 dias temos que são para 45 dias pode dar problema entendeu eu comprei um dono grontal ele dá 58 90 então não remédio até bom faz um efeito esse tipo de cachorro pode ser remédio qualquer remédio também então a papinha também do eu mostrar aqui ela já tá pronta que eu coloco um pouco no micro-ondas a água para esquentar um pouco né e coloca a ração nela e aí vai dando na boca logo eu vou mostrar como é que eu faço bom então essa medida tem que ser tomada rápido né porque a cadela ela sofre muito com a amamentação então quanto mais antes você dá a alimentação a ração molhadinha a papinha né o cachorro desenvolve rápido e e tem gente que vai deixa o cachorro um mês até um mês só com a cadela mas se não é certo cachorro não desenvolve que vai começar a desenvolver depois da papinha né o coco vai sair mais duro também vai sair aquela meleca grudenta a papinha essa aqui ó a ração de filhote eu coloquei eu esquentei água no micro-ondas e aí eu coloquei uma quantidade de ração para molhar e se não sembolecer deixei uns de que tem uns 10 minutos ela tá umas mole outras não tem que deixar tudo bem no lugar mesmo assim ó e a deixa eu ver se você vai comer já o o lao e aí o meu come como se fosse no meu primeiro vez a cara dele comendo aí ó e aí o meu tudo fácil em ver o outro eu quero não dá mais pra ir como aí e aí eu já peguei cachorro dessa idade com quando eu tinha não foi que na verdade foi com 14 dias cachorros tinham eu tinha 13 anos no tempo tinha nem três ainda não ia fazer 13 anos aí eu ele criei direitinho e não tem problema a criança já tem o cachorro desde muito novo nunca fiquei sem bom então é cachorro dessa idade que ó o que eu acho engraçado é que 17 dias um cachorro desse já anda para todo lado e para todo lado oi e já por uma altura não fica em lugar nenhum sei que tava um preparo com as caixas que no lugar pequeno que quando eles estão com menos de 20 dias não pode ficar muito andando muito e não pega uma bactéria então deixa no gabinho pequeno mas não tem como não já começa a sair eu abro um espacinho que não tem nenhum problema não querido e aí eles vão amar aqui até uns 30 40 dias 45 mas é sempre a cadela não aguenta ainda mais esse tanto que então por isso que é bom dar dando logo alimentação só que aqui é onde o bicho vai ficar fortão né crescer logo assim claro que não vai comer não é mais tem que dar na boca e lá o outro como eu também ó e agora vou a vermo de folgação e aí tem uma medida aqui é um ml para para cada quilo né e esses cachorros que estão pesando de 720 a 820 quilos 820 quilos bom então eu tenho que dar uma diminuída aqui e na tipo se o cachorro tem 800 né e aqui é um ml eu vou tipo diminuir 2 aqui ó fazer uma medida base uma base aqui entendeu e dar a quantidade certinha aí daqui 15 dias repetir de novo pesando de um por um porque tem um aqui que tem 200 gramas de diferença do outro olha esse cachorro para aquela ali ó olha a diferença do tamanho olha a diferença e a diferença que é grande ó olha olha essa mostra aqui essa mostra tudo fêmea olha a mostra e aí e aí e aí e aí e aí Tá sempre trocando papelão. Jornal é bom, mas jornal agora é muito difícil, né? Antigamente era mais fácil. Aí, ó. A dentição começa depois dos 20 dias. Ó, não tem nada de dente ainda. Nem sinal de nascer, mas tá perto. Daqui 3 dias vai começar a nascer. O piloto cachorreiro mesmo me apareceu com um cachorro maior que esse. Falando que tinha 9 dias. Eu olhei pro cachorro assim e falei, isso aqui já tem quase um mês. Isso aqui tem 25 dias. Peguei no cachorro e já tinha o dente nascendo. Então, a base foi certinha. Ele fez uma conta bem errada. Ele ganhou o cachorro, né? Então, a conta dele não bateu com... Foi certa, não. Então é isso aí, ó. Pra quem pegar um filhote e nunca pensar em dar leite, né? Porque o cachorro volta ao desmano e o bicho não desenvolve nada. Tem que ser qualquer tipo de comida. Não precisa ser só ração, não. Já pode dar um... Daqui uma semana... Eu já vou começar... Não, uma semana não. Até antes. Eu vou começar a dar um ovinho cozido aí, misturado. Um pouquinho, né? Pode dar carne moída. Pode dar arroz. Qualquer coisa pra... O bicho criar ácido no estômago. Porque senão... O bicho não vai... É... Tipo... Se... Pega um cachorro e dá só ração, né? Aí se ele comer uma besteira na rua, ele vai... Passar mal. Pode até morrer. Porque não tem a proteção, né? O cachorro tem que comer uma alimentação natural. Um ovo pra criar ácido no estômago. O cachorro mesmo que come comida natural aí... Pega doença assim, não. Não... Não passa mal à toa, não. Pode comer besteira na rua que não dá nada. Então por isso que é bom misturar uma coisa assim pro filhote. Ele cria ácido no estômago. Porque senão ele vai ali comer uma besteirinha... Uma carniça na rua, alguma coisa, né? Uma hora que dá uma escapulida pra não morrer. Eu já perdi cachorro assim. Já perdi pastor alemão preto. Com quatro meses de idade. Cachorro grandão. Por causa disso aí, ó. Não dei... Alimentação natural, só na ração. Cachorro escapuliu. Comeu um... Parece que era um frango podre que jogaram na rua. Então... Cachorro não teve jeito, viu? Tentei de tudo. Na verdade também, filhote, não pode nem pegar com a mão. Só que minha mão tá muito limpa. Pode nem sonhar em pegar. Pegar com... Passar um álcool gel ou... Lavar a mão bem lavada mesmo, né? Agora dessa idade aqui, 17 dias... O bom era com 20, né? Mas com 17 dias já dá pra começar. Agora mais novo não é bom ficar mexendo, não. Aqui quando eu vou dar uma lavada aqui... Eu jogo tudo nessa caixa de transporte aqui. Deixo lá guardado. Lavo o local e jogo lá... E seco bem. E... Solto eles de novo. Aí, ó. O cachorro andando, ó. Já late. Já faz de tudo. Dessa idade aí, ó. Aí, ó. Farejou a comida. Os cachorros tão quietinhos agora. Hora de dormir, mas cachorro... Eita. Aí, ó. O cachorro já tá fazendo cocô só. Ele mais novo um pouco... Ele não consegue fazer. A cadela tem que... Lamber as partes dele pra ele fazer. Senão ele morre... É... Entupido. Eu mesmo já tive esse trabalho aí de fazer isso aí. Deu muito trabalho. Eu vou até chamar a cadela aqui pra... Pra olhar esse cachorro aqui. Ele não fez. Ele deve tá querendo fazer. Ele tá entupido. Eu vou entregar pra ela fazer. Os procedimentosinho. O... Eu não vou mostrar eu fazendo o remédio diverso. Senão fica um vídeo muito longo. E eu já ensinei aqui, ó. É fácil. Pegou aqui, ó. Sacudiu. Sempre tem que agitar, né. Tiro uma quantidade aqui. Pesou. Então, valeu. Até o próximo. Tiro uma coisa. Tiro uma coisa. Tiro uma coisa. Obrigado.